Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a hibridização do carbono. Antes de falarmos da hibridização, precisamos fazer algumas considerações em relação à teoria da ligação de valência. Ela considera que, nas ligações covalentes, existe a sobreposição de orbitais semipreenchidos para que o octeto de determinado átomo seja atingido. No caso da molécula de N2, por exemplo, cada átomo de nitrogênio presente tem 5 elétrons de valência, sendo 3 elétrons nos orbitais 2p desemparelhados. Quando estes 3 orbitais semipreenchidos de um nitrogênio se sobrepõem aos outros 3 orbitais semipreenchidos de outro átomo de nitrogênio, formam-se 3 ligações entre 2 átomos, ou seja, uma tripla ligação. Na estrutura de Lewis da molécula de N2, nós podemos identificar a tripla ligação e o par de elétrons isolados sobre cada átomo, que seriam os elétrons nos orbitais 2s. Quando consideramos a distribuição de valência do carbono, é possível observar que os 4 elétrons ocupam os orbitais 2s e 2p, sendo que 2 destes elétrons estão desemparelhados. Se associarmos ao exemplo anterior da molécula de N2, o carbono faria 2 ligações para emparelhar esses 2 elétrons. Então, como é possível explicar as 4 ligações que sempre observamos para o carbono em seus compostos? Tomemos como exemplo a molécula mais simples de carbono, o metano. Nela, o carbono faz 4 ligações sigma idênticas com 4 átomos de hidrogênio, ou seja, os 2 elétrons desemparelhados do carbono no estado fundamental não seriam o bastante para que essas 4 ligações acontecessem. O fato é que elas ocorrem, então vamos entender como. Sabemos que, segundo a teoria da ligação de valência, o carbono precisa de 4 elétrons desemparelhados para fazer 4 ligações com os 4 hidrogênios. Ocorre, então, que o carbono sofre excitação eletrônica que demanda energia para que um dos elétrons desemparelhados em 2s passe para o orbital 2p vazio, resultando, então, nos 4 elétrons desemparelhados necessários. Mesmo podendo fazer 4 ligações, elas seriam diferentes, já que há diferença energética entre os orbitais p e o orbital s. Dessa forma, temos mais uma etapa que é a hibridização propriamente dita. Ou seja, o orbital s se mistura com os 3 orbitais p, resultando em 4 orbitais híbridos sp3 idênticos e degenerados, que significa que eles apresentam a mesma energia. O carbono híbrido sp3 apresentará, em uma estrutura molecular, a geometria tetraédrica, como ocorre para o metano e também ocorre para os 2 carbonos do etano. E quando o carbono da molécula não apresentar apenas ligações simples? No caso do eteno, temos os 2 carbonos fazendo uma ligação dupla. Nesse caso, cada carbono da estrutura está fazendo 2 ligações simples com os hidrogênios e uma ligação dupla com o carbono vizinho. Ou seja, cada carbono faz 4 ligações, sendo 3 ligações σ e 1 ligação π. Para que o carbono possa fazer 4 ligações, ele precisará de 3 orbitais hibridizados para as 3 ligações σ e 1 orbital não hibridizado, π, que tenha a simetria adequada para fazer a ligação π da dupla. Somente são necessários orbitais híbridos para as ligações σ. Elas determinam a geometria da molécula, a gente chama de direcionais. Então, no caso do eteno, começamos com o carbono no estado fundamental, que é excitado para que haja 4 elétrons desemparelhados. Dessa vez, apenas 3 orbitais serão hibridizados, já que apenas 3 ligações σ estão acontecendo. Dessa forma, o carbono hibridizado terá 3 orbitais híbridos, resultado da combinação de 1 orbital s com 2 orbitais p. E sobra um orbital p não hibridizado, que é necessário para a ligação π da dupla. A geometria resultante para o carbono, neste caso, é trigonal plana. E conseguimos observar essa mesma geometria e a mesma hibridização para os átomos de carbono presentes na molécula de benzeno, que é planar. Para finalizar, vamos ver o que ocorre quando temos uma tripla ligação, no caso do eteno. Cada carbono nesta estrutura faz uma ligação simples e uma ligação tripla, que corresponde a duas ligações σ e duas ligações π. Então, vocês que estão prestando bastante atenção já entenderam o que vai acontecer com o carbono. No estado fundamental, ele tem apenas 2 elétrons desemparelhados, ocorre a excitação eletrônica, mas, dessa vez, apenas 2 orbitais serão hibridizados para fazer as duas ligações σ, um s e um π. Como resultado da hibridização, o carbono terá 2 orbitais híbridos resultantes da combinação de s e π, ou seja, orbitais híbridos sp. E 2 orbitais π permanecem não hibridizados e serão responsáveis pelas duas ligações π. Os carbonos híbridos sp terão geometria linear, que também pode ser observada nos carbonos centrais 2 e 3 do butino. É importante ressaltar que a combinação duas ligações σ e duas ligações π ocorre também quando o carbono faz duas duplas ligações, que é o caso da molécula de propadieno. O carbono central também será híbrido sp com geometria linear. Vamos resumir, então. O carbono em seus compostos faz quatro ligações, sendo que elas podem ser todas σ, quando todas são ligações simples e a hibridização será sp3. Caso o carbono tenha uma ligação π e três ligações σ, que é o caso quando ele faz uma dupla ligação e duas simples, a hibridização será sp2. Quando são duas ligações σ, que é o caso em que o carbono faz uma tripla ligação e uma simples, ou duas duplas ligações, a hibridização será sp. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então deixe o seu like, se inscreve no canal. Aproveita para ativar o sininho, porque toda semana a gente tem vídeo novo. Um super beijo e até o próximo vídeo.